Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a irmã Rafaela e eu vim te perguntar, irmã, qual é a importância de Maria na tua vida? Desde quando ela está presente na tua vida, sendo uma irmã consagrada? Então, a Virgem Maria esteve sempre muito presente na minha vida. Desde a mais terna infância, eu me recordo muito bem de quando eu era muito pequenininha, que a minha mãe cantava aquela musiquinha, Mãezinha do Céu, para que eu dormisse. Então, a presença de Maria foi sempre muito incensante na minha vida, como essa presença materna. Então, quando eu ingressei na Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias, que comecei o acompanhamento, então eu conheci a devoção à Nossa Senhora do Carmo, que tem como fundamento também essa proteção da Virgem pelo Santo Escapulário. E a Virgem do Carmo, essa nossa irmã no Carmelo também, que no caminho lado a lado conosco, também está presente em toda a nossa vivência, em toda a nossa caminhada. Essa irmã que primeiro serviu em modelo de apóstola, do próprio Filho Jesus, também é modelo de apostolado para nós e para sempre fazermos a vontade de Jesus Cristo em nossa vida. E eu, como irmã Carmelita Missionária de Santa Tereza do Menino Jesus, convido a você também a renovar sempre a sua filiação e a sua adoção à Virgem Maria, a Mãe do Carmo, que quer lhe proteger com esse sinal, o Santo Escapulário. É uma devoção muito linda, não é, irmã? É sempre importante a gente ficar atento e querer estar pertinho da nossa mãe, que tanto nos ensinou como apóstola, como você falou, e como nossa mãe sempre nos acolhe e guarda. Obrigada, irmã. Eu que agradeço. E Deus abençoe sempre. Amém. Obrigada, irmã.